Olá, me chamo Josiane Oliveira Madrigues, bolsista Pibic Fapeno, junto com o professor e orientador o doutor Díma dos Reis Ribeiro. É o nosso tema do nosso trabalho, do meu trabalho, é a representação da morte do morrido do Cicletário Municipal de Alcântara, Maranhão. Este projeto tem como objetivo compreender e investigar como vivia a população alcanarense e também defender um pouco da história, por volta do cemitério da cidade. Neste relatório, obtém dados, imagens e relatos que foram coletados e processados para a apresentação dele, trazendo uma breve discussão sobre a verdadeira história da cidade de Alcântara. A nós, historiadores, cabe o papel de resgatar suas histórias práticas, costumes e representações, como de pessoas que foram e que são sujeitos históricos. Temos como objetivo investigar as representações da morte do morrido no Cicletário Municipal de Alcântara, verificar as evoluções etnográficas presentes no Cicletário Municipal de Alcântara, compreender a realidade da vida cotidiana e sua transição para os cemitérios, reconstruindo o cotidiano da história, investigar o que significava as representações demográficas existentes no cemitério de Alcântara. A pesquisa realizada foi realizada num período de 10 meses, buscando analisar documentos históricos locais, como documentos presentes no cartório do primeiro ofício, como inventários do testamento e registro da época, além de contar com documentos transcritos para os funcionários do cartório. Principalmente na pessoa de Maria Benita Dias, assim também como livros com conteúdo historiográfico da cidade, contidos no acervo pessoal da supercitada, além de arrecadar um grande conteúdo de informações sobre os cemitérios principais e indivíduos da cidade de Alcântara. Durante a pesquisa de campo, aconteceram visitas ao cartório do primeiro ofício de Alcântara, além de conversas informais e além de conhecer mais sobre a criação do cemitério da cidade de Alcântara. Foi possível reunir um apanhado de informações e trazer uma linha histórica desde o início das funções do cemitério até os dias atuais. Podemos perceber que naquela época também era o costume da Europa, em Alcântara, as pessoas com grande hipótese social eram enterradas, principalmente dentro da igreja do nosso Senhor do Carmo, e por sua vez os escravos não eram enterrados no mesmo local, e não podiam frequentar a mesma igreja que os brancos, já que a cultura racista da sociedade não permitia que isso acontecesse. Segundo documentos transcritos, através do registro daquela época, os escravos, por sentir a necessidade de ter uma igreja para louvar a Deus, criaram uma irmandade, denominada Irmandade do Glorioso São Benedito, que através dessa irmandade, com a ajuda do João Né Puceno, da Silva, foi procurador-geral, fizeram petições do bispado para conseguir igreja, para conseguir um cemitério. Aqui podemos perceber alguns documentos transcritos pela Maria Bendita Dias, que foi onde eu retirei toda a história, onde foi um documento de suba importância para este trabalho. As sepulturas que estão em grande destaque aqui nos anexos são sepulturas riquíssimas, que possuem grande valor histórico para nós, a família Viveiros e a família Franco de São. Em virtude dos fatos mencionados, podemos cumprir que a cidade de Alcântara é uma cidade cheia de valores arquitetônicos, e que é referente aos fatos mencionados, também podemos entender que a morte não é algo ruim, como a Maria pensa. A morte é vista como sinal de dor e final de vida. Com a morte, o legado não é finalizado, e sim uma maneira de ser reconhecido. Os túmulos e o cemitério em si não é lugar para se temer, é onde deixarmos o nosso legado, e assim as pessoas podem saber quem você era e quem você sempre será.